Como integrante do grupo Altos Louvores, Eishla pôde amadurecer muito como artista e se livrou do medo de cantar para grandes públicos. O crescimento contínuo era notável e Eishla não demorou a colher belos frutos. Nessa época, ela forma o grupo Voices, ao lado de quatro grandes vozes femininas do gospel. O álbum Tira-me do Vale inaugura a fase solo da cantora. O primeiro disco de ouro veio com o álbum Na Casa de Deus e revelou as primeiras composições de Eishla. Falar da minha amiga Eishla é mais do que falar de uma carreira de sucesso, é falar de uma história de vida com Deus, uma história de crescimento espiritual. Eu e Eishla nos conhecemos desde pequeno, aliás, os nossos pais já se conheciam. Nós nascemos de Fortaleza, viemos parar aqui no Rio e Deus tem usado a vida da Eishla poderosamente. E a mesma coisa aconteceu quando o Voices nasceu, que precisava de mais duas componentes. E ela foi lá na minha casa e falou, Josi, você quer, você topa participar com a gente desse grupo que vai embora e ir para o Brasil, afora? E eu aceitei e eu tenho assim um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de fé, um exemplo de uma pessoa vitoriosa, perseverante na casa do Senhor. Eishla, eu estou aqui em nome da minha família, do pastor Dito, das minhas filhas, para dizer que você é mulher de Deus, que tem abençoado a nossa nação. E eu aprendo com você a cada dia que Deus te abençoe e te faça prosperar em nome de Jesus. Eu estou aqui para falar um pouco da Eishla, eu estou aqui para falar da pessoa que ela representa para mim, não só para todo o Brasil, porque para você que está em casa, talvez você tenha uma imagem maravilhosa da Eishla e para você que recebe ela na sua casa, você sabe o que ela é da casa dela para fora, eu sei o que ela é da casa dela para dentro. Ela é uma mãe e irmã maravilhosa, uma esposa abençoada, uma mulher de Deus e eu posso contar com ela todas as horas. Ela foi a pessoa que mais me incentivou em todo o meu ministério, em todo o decorrer da minha vida. Eishla, você realmente vive o que você prega, você é um referencial para mim. Você é um dos maiores presentes que Deus me deu. Deus me deu uma família, Deus me deu uma filha, Deus me deu um ministério. Pais maravilhosos, irmãos maravilhosos e você, que é uma bênção para mim, um referencial para mim, é uma honra para mim ser sua irmã. Eu te amo. Ô Eishla, parabéns por esse momento tão especial. E para você, porque eu te conheço há bastante tempo, para você eu posso dizer isso. Além de você ter uma voz linda, inspirada, a sua vida manifesta o que você canta. Isso é muito importante. Tomara que outros sigam o seu exemplo, de não apenas com a boca ou de maneira profissional, cantar uma bela canção gospel, mas que possam viver aquilo que estão cantando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um abraço meu, Elisete não está aqui. Você é família, você é da gente, você é minha concunhada, então a gente tem um relacionamento muito bom. Deus te abençoe. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Eishla, minha amiga, nada pode calar você. Você é uma adoradora, você é uma bênção na minha vida, para a minha família. O seu CD está no meu carro. Eu escuto todos os dias. E como Deus tem falado na minha vida através de você, eu sei que não só para mim, mas você é uma bênção para o Brasil. Te amo, Eishla. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muitas vitórias. Continue a ser essa mãe maravilhosa, essa esposa apaixonada. Essa adoradora, escolhida e separada por Deus. Raulzinho, um beijo. Raul Gil também. Amo vocês. Obrigado. Ai, meu Deus. Ai, Senhor Deus. Josiane, eu conheço desde pequenininha. Ela e Lislane, minha irmã, têm a mesma idade. Nós crescemos juntas. E temos uma história maravilhosa. Os meus pais, Raul, cantavam com os pais dela. Meu pai pregava a palavra nos sertões. E os pais da Josiane viajavam com ele para cantar com a minha mãe e tocar. E tinha uma banda. Olha que coisa engraçada. E depois, as filhas se uniram e formaram um grupo. As gerações sendo, né, abençoadas. As gerações posteriores. E a Lislane não é só minha irmã. Ela é minha amiga, minha confidente. É uma pessoa que faz parte da minha vida, assim, 24 horas por dia. E às vezes até tão tarde da noite que meu marido fica reclamando. Desliga esse telefone. Que o assunto não acaba. Uma bênção. São cantoras, adoradoras, mulheres de Deus. Pastor Silas. Pastor Silas Malafaia, ele é um referencial para mim. Ele é alguém que me inspira. As minhas canções são inspiradas nas mensagens que ele prega. A maioria das canções. Ele não é só o meu pastor. Ele passou a ser o pastor. Eu acho que do Brasil inteiro. Ele é uma pessoa respeitada. E ele é um homem de Deus. Eu posso testemunhar isso. Porque eu convivo com ele também. Nos bastidores. E ele é o que ele prega. E é uma honra ser ovelha de um pastor assim. Ele e a sua esposa, para mim, são exemplos. E a Cristina Mel. Ela não é tão mais velha do que eu, não, tá? Mas ela tem uma carreira que antecede a minha. E quando ela começou a cantar, eu me inspirei nos louvores dela. Eu comecei cantando as músicas dela. Então, eu realmente me sinto honrada por estar aqui sendo homenageada por essas pessoas que são tão importantes na minha vida. Sinceramente, eu não tenho palavras. Valeu! Eu quero... Eu quero mandar um abraço especial ao Silas Marafaia. Eu estou dizendo para você que eu durmo tarde, né? Então, no fim da noite, lá naquele meio... No fim, não, no meio da noite, eu... Quando eu encontro, pá! Ligo nos Silas e fico assistindo, aprendendo tantas coisas. E ele sabe como fazer, como prender a atenção da gente, falando de coisas maravilhosas da Bíblia. Porque ele é um show. Continue assim. Você merece aplausos desse auditório. Grande Silas Marafaia. E até vou fazer uma propaganda dele. Ele está... Eu assisto ele mais de madrugada. Vocês trabalham, levantam cedo, eu durmo até tarde, né? Mas ele parece que está de sábado hoje, por exemplo, antes do programa Raul Gil. Se eu não me engano, meio-dia. Isso, na banda. E eu assisto ele muito de madrugada. Aí curto aquela madrugada. Se eu estiver com sono, ele tira o meu sono. Tranquilo. Um abraço, Silas Marafaia.